Gente, eu acho que aqui dá pra vocês verem melhor o nome ReBrasil Profissional, bem-vindo. Aqui já é programa-se para ReBrasil de 2020, já avisando tudo, mas eu estou super cansada porque desde ontem que eu não durmo, nós pegamos o avião de madrugada, chegamos aqui, o hotel só foi liberado uma hora da tarde, quer dizer, então estamos super cansados. E para completar a máquina para fazer as fotos, simplesmente, o maridinho não botou a bateria, deve ter ficado na outra bolsa. Beijos e até logo! Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olheu aqui de novo, Cleide e Rob. Gatonas, gatos, olhe, não deu para gravar essa feira. Primeiro, estava um pouco desorganizado, eu me perdi das meninas. A minha outra filmadora, eu trouxe e não trouxe o carregador. Dentro muitos movimentos e eu tenho que fazer a minha micro pigmentação, terminei também chegando atrasada, ela marcou para amanhã, não sei se vem amanhã, porque eu já tenho de resolver aqui, eu resolvi aqui. Vocês estão vendo lá na frente, estão vendo caravanas, então estou esperando que chegue o pessoal. Ali é uma das entradas, porque nós não entramos pela porta principal, entramos pelo lado da caravana, para não pegar a fila. E ali dá para vocês verem realmente, ReBrasil, profissionais, bem-vindos. Ali tem, é porque eu estou com tanta sacola aqui, senão eu fico em pertinho para mostrar a vocês. E ali já está sendo, já estão falando da próxima ReBrasil, né? Então depois, se eu pegar alguém para ficar com essas minhas sacolas, eu vou gravar de pertinho, ok? Beijos, beijos.